Pelo celular, Letícia já recebeu dezenas de contatos interessados em ganhar uma prótese nova. A jovem, que há 10 anos passou por uma amputação, usa prótese na perna esquerda. No fim do ano passado, ela decidiu doar a que usava depois de comprar uma mais nova. E foi quando surgiu a ideia do projeto de doação. Além de escolher alguém que vai se beneficiar do equipamento que ela não usa mais, Letícia quer incentivar pessoas a doarem também. Eu percebi que a prótese estava ali parada e eu falei, eu sei que o joelho, o pé, dá para passar para outra pessoa, então vou compartilhar. E eu falei, como eu estou com isso parado, eu sei que tem outras pessoas que também estão nessa mesma situação e não sabem, não tem orientação do que fazer. Então a campanha é para incentivar a passar para frente, a doar. Ela explica que uma prótese pode custar entre 10 mil e 150 mil reais. O preço varia de acordo com o material e a tecnologia usados. A dela, por exemplo, é hidráulica, o que segundo a Letícia, amortece o peso do corpo e permite passos mais harmônicos. E é feita com aço e titânio. Quem tiver peças em casa que não usa mais, pode entrar na campanha. Você compartilhar o amor, aquilo serviu para alguém por um momento, não serve mais, mas tem alguém que pode receber. A seleção dos candidatos a receber uma nova prótese que vai ser doada pela Letícia se encerra na segunda-feira. Para participar é preciso acessar o perfil dela no Instagram e seguir algumas regras que a Letícia já postou. Uma delas é contar a própria história e depois ficar na torcida para ser selecionado pelos jurados. Música 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 Música